E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no canal. E hoje o vídeo eu vou seguir o tutorial da dona do BBB 2021, que é a Juliette, né? A rainha aí, Juliette, campeã do BBB 2021, que ainda não acabou, mas todo mundo já sabe que ela é a campeã, né? Eu entrei no Instagram dela lá, profissional, que é o Instagram de maquiagem, né? Porque ela é maquiadora. E eu vi que lá nos destaques tem alguns videozinhos, alguns tutoriais dela. E eu falei, vou gravar um vídeo seguindo o tutorial dela. Inclusive, comprei essa tiara aqui por conta de dona Juliette, porque eu vi ela com aquela tiara brilhosa, grandona. Falei, nossa, preciso de uma tiara dessa. Porém, contudo, entretanto, a igual a que ela usa lá, que eu não sei se é dela, de quem que é, é muito cara. Muito cara. Não cabe no meu orçamento de dois reais. Aí eu peguei essa, que é com brilhos também, mas é diferente. É igual, mas diferente. E que também não foi muito barato, mas tudo bem. Pobre é uma coisa triste. Por isso estou aqui com a tiara pra representar bem a dona Juliette. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Já curte aí pra mim. Comenta a sugestão de vídeo aqui. Depois que acabar o vídeo, comenta o que você achou do vídeo. É muito importante você reagir ao vídeo, dando curtida ou comentando. Porque assim o YouTube vai entender que é um vídeo legal e vai entregar pra mais pessoas. Vai sugerir pra mais pessoas. E a gente vai atingir mais pessoas. Então, deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve se você não for inscrito. A gente tem vídeo novo toda semana. E me segue lá no Instagram também, que é arroba saramachadoofc. Agora chega de falação e vamos pra esse tutorial. Bom, eu estou com o meu vomitador aqui no Instagram dela aqui. Já estou no vídeo, então vamos começar. Primeiro vamos começar com a pele. Que ela tem tutorial de pele e de olhos. Primeiro ela começa limpando o rosto. Eu já estou com o rosto limpo. E depois ela vem hidratando. E ela fala que usa o hidratante mais levinho. Eu vou usar esse daqui da DaFop. Pode ser esse da MAC, pode ser o Soft da Nile. Que é o hidratante pré-maquiagem mesmo. Coloca ele na pele inteira. Depois desse hidratante mais leve, eu uso o mais concentrado na área dos olhos. Pra que não aconteça aquela craqueladinha. Depois disso, eu venho com um minimizador de poros. Ela usa o da L'Oreal e eu vou usar o gel da Ruby Rose, né? Porque a gente usa o que a gente tem. E aí eu venho com uma bruma ou uma água termal. Essa é da Ana Paula Massal. Mas pode ser qualquer outra marca. Aí agora ela vem com uma bruma ou água termal. Eu vou usar essa água termal aqui da Dora Alice. Eu vou espirrar aqui no meu rosto. Vou adiantar o processo de secagem aqui com o meu porquinho. Então, na minha pele eu vou usar essa base da MAC. A Estúdio Sculpt. E a Atelier Paris, tá? A bicha é chique. Ela usa a base da MAC e da Atelier Paris. Então, ela fala que a pele já tá preparada e a gente já pode vir com a base. Como ela fez uma misturinha de base, eu também vou fazer uma misturinha de base. Eu vou misturar essa da Diversa com essa da Bruna Tavares. Então, eu venho com um pincelzinho assim, cabuque. Espalho a base em toda a minha pele. E depois eu venho com a esponjinha. Aí ela vem com o pincel cabuque, espalhando a base. Eu vou vir com esse da Mari Maria. E depois ela vem com a esponjinha dando acabamento. E aí eu já faço o contorno. Aí ela vem fazendo o contorno. Eu vou usar esse contorno aqui da Dezel. Porque eu não tenho esse contorno da Maquia nesse tom. Já vou esfumando. Acho que é bem mais simples. De que fazer ele marcadão e depois esfumar as bordas, sabe? Você sempre fala isso. Eu puxo o final da orelha ao canto da boca, tá? E as bordas eu esfumo mesmo. Isso, eu já venho pro corretivo. Como eu deixei passar um pouco o contorno pra cá, o corretivo já vai me corrigir isso, tá? E eu coloco o corretivo. Ah, esse é da Maquia, tá? Ela é toda chique usando essa coisa... Que pra mim é cara demais. Aham, Cláudia, senta lá. Eu já coloco. Fazendo um triângulo, tá? Agora ela vem com o corretivo. E ela aproveita que ela subiu demais com o contorno. Ela aproveita, tipo, pra corrigir essa subida demais. Eu vou usar esse corretivo da Maquia na cor Vanilla. Aí ela faz aquele triângulo. Pegada do nariz também, tá? Ó, e pelo que eu entendi, ela aplica só na área dos olhos, abaixo dos olhos. E não mostra nem ela espalhando. Mas creio que ela espalha com a esponjinha. Então eu vou espalhar aqui o corretivo. E aproveito e trago aqui pra pálpebra. Pra neutralizar. E agora eu vou pro contorno no nariz. Pega um pincel meninzinho. Eu faço isso aqui, ó. Não viagra não, tá? Espuma, espuma, espuma. Tá, agora ela vem com o contorno no nariz. Ela pega um pincel mais fininho, tipo língua de gato, pequenininho. Pega o contorno. Pelo menos ela pega bastante. E ela faz um risco meio que na diagonal. Eu achei o risco bem grosso, mas... Bora lá. Ela pega, tipo, daqui. E traz pra ponta. Tipo assim, ó. Meio que na diagonal. Vamos ver como vai ficar, né? Meio um corretivo mais clarinho. E faz... E aí, filho. Aí, feito isso, eu venho com uma esponjinha, um queijinho molhado, úmido. Na verdade, bem pouquinho. Venho com pó. Esse aqui é o da Laura Mercier, que é maravilhoso. E aí, eu selo essa área. Tá, ela vem com o pó solto, da Laura Mercier. E sela embaixo dos olhos, com uma esponjinha queijinho, um pouco úmida. Como não tem a esponjinha queijinho, eu vou usar a esponjinha que eu apliquei à base. E o corretivo. E o pó que eu vou usar é o meu Laura Mercier, da Playboy. Sela aqui. Depois disso, eu venho com esponja seca, alguma coisa seca. E aí, eu selo as partes mais claras da minha pele. No caso, aqui. Aqui. E um produto contorno, bronzer. E selo as partes mais escuras. E aí, isso vai me ajudar a fixar muito a minha maquiagem. Vou passar a noite na bolada e vai continuar em teto. Aí, agora, eu retiro aquele pó que eu coloquei abaixo dos olhos. Varro todo o pó que eu coloquei. Coloco blush. Eu tô usando esse aqui, da Benefit. Coloco só na bochechinha. Aí, ela vem com o blush da Benefit. E eu vou com o meu blush da Fenza. E aplico aqui só na bochechinha. Aí, eu passo o iluminador. Esse aqui é o da InBlox. E aí, ela passa o iluminador da InBlox. E como eu não tenho, porque esses produtos que ela está usando são extremamente fora do meu orçamento, eu vou usar esse iluminador aqui. Porque o iluminador que ela tá usando é um iluminador em pó, só que solto. E eu não tenho nenhum de outra marca. Eu só tenho esse daqui, que é da coleção de 2019, da Bruna Tavares, com a Cacau Show. Pego ele. Tiro bem, tiro bem. E pronto, coloca um rio. E é isso, pele finalizada. Esse é o resultado da pele dela. Preenchi aqui as sobrancelhas, pra gente já poder ir direto pros olhos. E primeiro, ela vem com um pouquinho de pó, aplicando aqui abaixo dos olhos, pra caso caia alguma sombra. Depois, a gente vem com o pincel, tirando a sombra que caiu. Então, eu vou aplicar aqui um pouquinho mais de pó. Feito isso, eu já começo com a iluminaçãozinha abaixo da sobrancelha. Sobrancelha, tá vendo? Vou usar esse iluminador da paletinha da Ruby Rose, pra fazer a iluminação aqui. Aí, eu venho com a sombra marrom clarinha, faço todo o fundo. Marrom clarinho. Marrom clarinho, marrom clarinho. Ó. Faço esse fundo, marrom. Ela começa com marrom clarinho, marrom clarinho. Ela não mostra que sombra que ela tá usando, né? Então, eu vou usar aqui o que eu tenho. Vou usar a paletinha da Be Fabulous, esse marronzinho aqui, ó. Ela vem com o pincelzão assim, ó, aplicando aqui no olho todo, pegando na pau, quebrando côncavo, tudo assim, ó. Sem mistério nenhum. Pronto. Com essa primeira sombra clarinha, depois você vem com o marrom um pouco mais escuro e coloca abaixo dela. Tá vendo? Faz todo o côncavo. Aí ela vem com uma sombra um pouquinho mais escura. Eu vou usar essa daqui da paleta da Nina Secrets e aplica dentro desse primeiro marrom. Ó, como ficou. Eu tô fazendo os dois olhos, tipo, ao mesmo tempo, pra poder comandar tempo. Pronto. Segundo marrom mais escuro, depois eu venho com o terceiro mais escuro, quase preto. que eu coloco mais abaixo daquele segundo marrom. E aí essa parte de cima tá quase pronta. Eu venho com o lápis marrom, escovo, largo aquele podinho, e baixo, ó. Venho com o lápis marrom, coloco tudo aqui. Aí agora ela vem com o lápis marrom, aplica dentro e fora da linha d'água, porém eu não tenho lápis marrom, então eu vou vir com a sombra, vou usar essa sombra mais escura aqui, que eu usei por último, e vou aplicar dentro e fora da linha d'água. Venho, esfumo esse lápis, depois que eu esfumo, eu venho com a sombra marrom, aí ela esfuma o lápis, e venho com a sombra intermediária, que é a segunda sombra, o segundo tom de marrom, e faz um esfumadinho de baixo, aqui embaixo dos olhos, pra ficar um degradê mais bonito. Então, ó, eu já apliquei o marrom mais escuro, porque eu não tenho lápis, e agora eu vou vir com esse tomzinho de marrom, aplicando aqui, e fazendo a ligação aqui em cima. Eu venho com um delinhador preto, e faço um delinhado bem bagunçado. Depois do delinhador, é só esfumar, com um pincelzinho limpo, as bordas, exatamente como você fez com aquele marrom. Aí agora ela vem com o delinhador preto, o delinhador em gel preto, e aplica bem rente aos cílios, meio bagunçadinho, e depois vem com o pincel esfumando. Eu não tenho o delinhador em gel, então eu vou usar lápis de olho, vou usar esse daqui da Ruby Rose, e vou fazer aqui um delineado, igual ela. Aí ela vem com o pincel, esfumando esse lápis. Ó, fiz esfumadinho aqui, eu tô achando que a linha da água dela tá bem mais escura, dá a impressão que é preto, eu não sei se ela passou o delinhador preto dentro da linha da água, mas eu vou passar o lápis preto, porque a impressão que dá é que tem preto na linha da água. E é isso, aí ela já aplica cílios postiços, não mostra aplicando, eu coloquei meus cílios aqui pra secar, a colinha, e vou aplicar aqui uma máscara de cílios, pra preparar meus cílios, meus cílios colados, agora eu só vou passar um batonzinho, vou usar esse champanhe aqui da Dezel, eu queria uma cor mais amarronzada, ó, vou pegar um pouco do corretivo que eu usei como contorno, e aplicar aqui na boca. E pra finalizar eu vou vir com um gloss, vou usar esse da Max Love, e vou aplicar no dedo, pra não sujar o gloss. E maquiagem finalizada, esse foi o resultado da maquiagem. E posso falar que maquiagem linda, né? Olha isso, eu adorei a pele, e os olhos, eu achei que ficou um olho bem poderoso, e ficou lindo, ó, com degradê muito bonito, é estilo espumado infinito, que vem até aqui a raiz do cabelo. E, gente, eu adorei essa maquiagem, que maquiagem linda, vou usar muito, porque eu amei essa maquiagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado da maquiagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me diz aqui o que você achou do vídeo, o que você achou dessa maquilagem. Um beijo, e até a próxima! Tchau! E aí Tchau, tchau.